Cantando glória, glória, glória Louvado seja o Divino Pai Eterno e Nossa Mãe, a bem-aventurada Sempre Virgem Maria. Com essas imagens nós acolhemos você aqui em mais este Santo Terço, que derrama inúmeras graças sobre todo o Brasil, mas especialmente sobre a sua vida, sobre o poder do Divino Pai Eterno e a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Quero desde já agradecer porque você decidiu estar conosco e pedir que você propague esse momento tão especial entre seus amigos, familiares e as pessoas da sua convivência. Frater Kevin, juntos mais uma vez. Mais uma vez, né, Padre Braula, estamos aqui para poder rezar com todos os filhos e filhos bem-amados do Divino Pai Eterno, que reza conosco cotidianamente este Santo Terço, em louvor à Nossa Mãe e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e nós rezando também pela beatificação do venerável Padre Pelágio Salter. Que maravilha, Frater. Está sabendo de tanta gente que já chegou aqui em Trindade. E como, viu, hoje até presenciei alguns romeiros já com seus carros de boi. Esta vasta romaria e esta tradição de muitos anos, segundo até a contagem, 150 anos que há a romaria dos carros de boi. E nós já estamos com estimativa para este ano, Padre, para superar o número de romeiros e fiéis do ano passado, ou seja, mais de 3 milhões de pessoas. Ah, mas isso já está bem visível, olha pessoal, você que está se preparando para vir para a Trindade, vai ver toda a movimentação, realmente, até a composição daquelas barraquinhas, dos comerciantes, que costuma ser já, depois da metade da festa, já está todo mundo aqui nas imediações da Basílica. Mas eu quero destacar a presença de duas caravanas, de duas romarias de carro de boi, que vieram, uma veio de Santa Rosa, acabou de chegar, quando eu estava entrando aqui para o estúdio, logo aqui próximo, Santa Rosa de Goiás, né? Santa Rosa de Goiás, e chegaram também os carreiros da cidade de Teresópolis e Goianápolis. Então, um abraço para todos os que estão nos acompanhando, que o Pai Eterno dê aos senhores e as senhoras do Grupo dos Carreiros, muitas bênçãos. Um abraço também ao Padre Ednísio, que, juntamente com o Frater Luiz Carlos, já estão acompanhando e visitando os pousos. Muito obrigado mesmo. E agora vamos, nesse momento, pedir que o Pai Eterno receba as intenções que nós temos aqui, as intenções de inúmeras pessoas, que, infelizmente, nós não vamos poder mencionar por causa do tempo, mas o Pai Eterno conhece, o que você deixou ali registrado como um comentário. E é muito bom saber que você está ligado conosco. Mas, se você ainda não conhece nossas redes sociais, entre em contato pelo Instagram, por exemplo, se você preferir, arroba TV Pai Eterno, ou o nosso perfil lá no Facebook, TV Pai Eterno. E, assim, juntos, vamos, unidos, fazer com que o amor do Pai seja conhecido e também seja propagado nos corações. Uma intenção que veio pelo Facebook do Sebastião Ribeiro, da cidade de Uberaba, Minas Gerais, peço por minha saúde e pela minha família. Simplesmente assim, viu, Frater? Olha, que bom. Muito simples, mas muito importante, né? Orações sinceras, singelas e simples, que tocam profundamente o coração do Pai Eterno e que são atendidas com a plena certeza. E também lá da cidade de Campo Largo, no Paraná, e nos deixou ali no Instagram um comentário, a Terezinha Cardoso, pelos meus sobrinhos, Cláudio e Luiz Clóvis, que estão com câncer, e meu irmão, Cedenir, que está muito doente. E também pelo meu irmão Antônio, que é alcoólatra, possui o vício do alcoolismo. Vamos pedir sim, dona Terezinha, muito obrigado também por nos enviar o seu comentário. O Luiz Carlos, lá da cidade de Ouvidor, no estado de Goiás, perto da cidade de Goiandira, que maravilha poder receber uma mensagem das pessoas aí dessa região, lá pelo Instagram ele também deixou um comentário. em agradecimento pela minha família e pela graça de um novo emprego. Nós que agradecemos e pedimos a todos que estão ligados a nós, pelo poder da fé, que nos ajude a rezar também esse Santo Terço. E eu gostaria de ajudar você a ter uma motivação ainda mais profunda com essa frase do dia. A frase do dia de hoje é também de Santo Agostinho, ontem tivemos uma frase dele, a de hoje que ele nos deixa como uma verdadeira riqueza para a nossa emancipação, do nosso pensamento católico. As orações de Maria junto a Deus têm mais poder junto da majestade divina que as preces e intercessão de todos os anjos e santos do céu e da terra. Olha só, essa pérola deixada aí por Santo Agostinho nos seus textos e chega até nós hoje, chega até você, para que assim nós possamos confiar ainda mais no poder da Virgem Maria, porque ela realmente é muito especial, mesmo sendo uma criatura humana, porque se colocou como escrava da vontade de Deus, foi elevada à condição de rainha, não só da terra, mas também do céu. E é por isso que nós a temos acima dos anjos pela sua importância, ela é tão importante que está somente abaixo de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, então, vamos começar o nosso texto? Sim, sim. Todas essas intenções que nos levam também a pedir que tenhamos uma boa Romaria e é claro que esse momento seja cada vez mais propagado e faça parte do seu dia a dia. Frater, hoje nós temos ainda essa intenção tão importante, tão especial do Padre Pelágio. Sim. Que você poderia falar um pouquinho para animar ainda mais a nossa intenção? Este exemplo de missionário redentorista, assim como é dito e rezado todos os dias, é o venerável Padre Pelágio Salter. Este homem tão simples, tão amoroso, tão dedicado à evangelização e à missão redentorista, especialmente aqui em Goiás, nós o veneramos e nós o temos como exemplo de religioso. Nós o temos como exemplo a seguir, sendo assim como o nosso fundador, Santo Afonso Maria de Ligório, zeloso para com os pobres, especialmente os mais abandonados, os doentes, no qual o Padre Pelágio desempenhou e também fez muitas, que nós chamamos aqui no Estado de Goiás, de desobrigas, levando os sacramentos, levando a evangelização, levando o amor do Divino Pai Eterno, aquelas pessoas que moravam mais longínquas aqui da cidade. E Padre Pelágio, eu tenho certeza que assim como o apóstolo Paulo, ele só não foi mais longe porque não tinha um veículo, viu Padre? Foi no simples lombo de um animal, de um burro, de um jumento, de um cavalo, que o Padre Pelágio fez tantas obras de amor do Divino Pai Eterno. Olha, falando das obras de amor do Pai Eterno, hoje descobri que o Padre Pelágio começou a sua missão, não foi aqui em Goiás, interessante. Foi em São Paulo. Lá em São Paulo, ele começou esse trabalho simplesmente porque ele precisava depois de 18 dias de uma viagem de navio para chegar lá daquele porto da França, ele saiu da Alemanha, passou pela França no porto de Bordeaux e veio durante 18 dias atravessando o oceano e chegou em São Paulo para fazer aquela experiência de adaptação. A língua portuguesa, não é? Isso mesmo. Padre Pelágio chegou, assim como o Padre já havia dito, morando cinco anos na nossa antiga cidade, na antiga capital da parte da Penha, não é? Isso mesmo. A igreja de Nossa Senhora da Penha. Em São Paulo. Em São Paulo, que hoje está os cuidados dos diocesanos, não é? É, justamente. E ali, uma coisa que já se destacava, o Padre Pelágio, foi justamente o gosto que ele tinha de cuidar das pessoas. Inclusive, teve uma epidemia, não me lembro bem qual foi a doença que atacou muita gente naquele período, mas o Padre Pelágio ia junto com os médicos visitar os doentes. E hoje uma pessoa entrou em contato comigo e disse que o Padre Pelágio tinha o costume de tomar as crianças no colo e fazer um sinal da cruz na testa. Tanto de crianças quanto de adultos, mas sobretudo das crianças. Olha que gesto mais bonito, especial, carinhoso e cheio de espiritualidade. O Padre Pelágio tinha tanto amor por Goiás, por Trindade, que ele vindo morar aqui, esteve um tempo aqui, aconteceu uma urgência missionária, ele retornou para São Paulo e lá ele ficou doente. O médico constatou, sabe qual era a doença dele? Saudade de Trindade. Saudade deste povo. Então nós estamos com muita saudade também do Padre Pelágio, o exemplo dele nos animou muito e nós queremos que você também conheça cada vez mais a vida desse grande santo que pisou o chão de Goiás. vamos inclusive então com muita piedade e devoção pedir essa graça de que ele logo seja beatificado. Enquanto você se prepara, nós também vamos nos preparar para iniciar o nosso santo terço nesse clima desse fundo musical da Ave Maria tão clássica Ave Maria de Gunô que enche o nosso coração dessa maravilha do anúncio do anjo à Virgem Maria ali no finalzinho da tarde em Israel lá em Nazaré Nossa Senhora recebe essa visita como você hoje também está recebendo a nossa visita chegamos até o seu coração para que assim possamos anunciar o amor de Deus. Música Música Amém. E assim, vamos invocar a Santíssima Trindade, ela que habita em nossa alma, especialmente por causa do nosso batismo. Com muita piedade e devoção, nós vamos nos colocar na presença da Santíssima Trindade. Faça juntamente comigo essa oração respondendo Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Unumia a todos os santos que estão no céu, a todos os justos que estão sobre a terra, a todas as almas fiéis que estão neste lugar. Unumia a vós, meu Jesus, para louvar dignamente vossa Santa Mãe e louvar-vos a vós nela e por ela. Renuncio a todas as distrações que me vierem durante este rosário, que quero recitar com modéstia, atenção e devoção, como se fosse o último de minha vida. Nós vos oferecemos, Trindade Santíssima, este credo, para honrar os mistérios todos de nossa fé, este Pai Nosso e estas três Avem Marias, para honrar a unidade da vossa essência e a trindade de vossas pessoas. Pedimos-vos uma fé viva, uma esperança firme e uma caridade ardente. Assim seja. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, filha predileta do Divino Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus vos salve, Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus vos salve, Maria, esposa imaculada de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. A Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nesse dia especialmente nós queremos venerar este ícone, porque em todo o mundo hoje, nós celebramos a memória litúrgica, a festa para nós redentoristas, de Nossa Senhora do perpétuo socorro. E especialmente nós temos aqui o ícone de Nossa Senhora, que é sempre apresentado nesta Santa Novena. Esse ícone nos inspira muito a venerar a Mãe de Deus, mas especialmente hoje, por causa do mandato do Papa Pio IX aos redentoristas, nós temos a obrigação de propagar, uma obrigação feita com muito amor, de propagar essa devoção. Então, saiba, marque aí, lembre-se sempre, todo dia 27 de junho é dia de Nossa Senhora do perpétuo socorro. Em muitos lugares, essa festa é comemorada com muita solenidade e especialmente temos a Novena Perpétua, que muitas vezes reúne muitas pessoas. Pelo menos aqui perto, em Goiânia, temos um santuário que reúne cerca de 25 mil pessoas todas as terças-feiras para honrar a Santa Mãe de Deus. Vamos então para o primeiro mistério que hoje contemplamos, o batismo de nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Divino Pai Eterno, tem de piedade de nós. Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós. Santo Afonso Maria, rogai por nós. No segundo mistério da luz, nós contemplamos o primeiro milagre que Nosso Senhor realiza, esse milagre de transformar a água em vinho. E pedimos a graça de que Ele transforme também nossos corações, e venha trazer a graça de Deus, que muitas vezes falta a nossa alma, para que ela possa crescer em santidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São Francisco e São Domingos, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós. No terceiro mistério, contemplamos o anúncio do Evangelho e o convite à conversão que Nosso Senhor fez questão de realizar e também de ensinar aos Seus apóstolos esse grande meio de pregação e também do anúncio da conversão, que hoje nós conhecemos também como missionários redentoristas, na ênfase que dava no seu modo de anunciar o Evangelho. Santo Afonso sempre pedia que os redentoristas precisavam anunciar pela pregação ao modo dos apóstolos e pela confissão anunciar a misericórdia de Deus, o Divino Pai Eterno. Vamos então contemplar esse mistério pedindo essas duas graças, o maior conhecimento, maior sabedoria espiritual e também mais arrependimento de nossos pecados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Divino Pai eterno, tem de piedade de nós. Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Clemente Maria, rogai por nós. No quarto mistério, nós contemplamos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo e pedimos a graça de um dia vê-lo face a face no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Santos anjos de Deus Rogai por nós Nossa Senhora do perpétuo socorro Rogai por nós Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós No quinto e último Mistério da Luz Contemplamos a instituição da Eucaristia E pedimos a Nosso Senhor que aumente o nosso desejo De amar a Santa Missa De querer adorá-lo no Santíssimo Sacramento E de também comungá-lo nas espécies consagradas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós. Divino Pai Eterno, tem de piedade de nós. São Geraldo, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, nós vos saudamos dizendo, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou vir. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E você continua com essas imagens, com essa imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ainda com esse belo fundo musical que nos inspira a contemplação. Olhe para a Virgem Maria, agradeça a sua presença na sua casa e faça os seus pedidos. Amém. Obrigado, Mãezinha querida. Que bom. Hoje nós podemos concretizar, nós podemos fazer aquilo que Nosso Senhor disse. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. E essa palavra se concretiza com a presença do Frater Kevin. Obrigado. Juntamente comigo, juntamente com você e todos os que estão, estamos aqui no estúdio hoje, rezando e pedindo que essa paz se propague pelo mundo inteiro. Que essa nossa oração, que tem o poder de fazer isso, chegue sobretudo lá naqueles lugares onde existe guerra, fome, conflitos entre religiões, entre política, disputa de bens naturais ou financeiros. Que o Pai Eterno faça com que a nossa fé aumente também, mas sobretudo acabe com aquela guerra interior que existe dentro de nós. A paz só vai começar a partir do nosso coração. A paz que se propaga nas nossas relações com os nossos irmãos mais próximos e atinge os confins da Terra. Que nós hoje possamos também pedir a graça do Espírito Santo e fazer com que essa Romaria dedicada ao Divino Pai Eterno, essa Romaria 2019, seja realmente uma Romaria que traga para nós frutos de santidade. Porque esse é o tema dessa Romaria 2019, que nós gostaríamos também de falar um pouquinho, porque esse tema toca a todos nós, esse é o cartaz da festa desse ano, o tema que é uma palavra, uma frase imperativa, né? Sede Santos, leia comigo, Frater. Sede Santos, como o vosso Pai é santo. Olha só, e olha a santidade do Pai Eterno demonstrada quando ele abraça, quando ele também atrai essa multidão de pessoas. Vemos aí o encerramento da Romaria o ano passado, a missa transmitida, a missa das oito da manhã, e também essa transmissão da tarde que foi o ano passado. Olha quanta gente, mas Frater, olha, tem muito lugar vazio ali em cima do morro, não tem? Tem, tem. E nós esperamos você que reza conosco para também estar aí, juntamente com nossos irmãos e irmãs que vêm do Brasil inteiro, para poder louvar, agradecer ao Divino Pai Eterno. E este lugar que está vazio aí é o seu, viu? É o seu lugar. Olha só, amanhã, quem quiser assumir o desafio comigo, quem estiver aqui nas imediações de Trindade ou lá em Goiânia, eu vou sair caminhando, uma romaria que todo ano eu faço também, uma peregrinação, e no caso deste ano, vou sair amanhã às 20 horas lá do Marco Zero, lá onde tem aquele portal antes da primeira passarela de pedestres ali na rodovia dos Romeiros. Então, se você quiser caminhar comigo, conosco, vamos juntos chegar aqui em Trindade e honrar o Divino Pai Eterno, agradecendo muitas coisas. Eu, particularmente, tenho muito o que agradecer. Espero que também o senhor, Frater Kevin, também tenha. Sim, na graça de Deus, só de estarmos vivos, só de estarmos com saúde, e só tendo a capacidade de tantos dons, nós devemos sempre ser gratos ao Divino Pai Eterno. E também a graça da vocação, que eu e Padre Braulio, como missionários redentoristas, nós levamos a você em sua casa, onde você estiver, as bênçãos do Pai Eterno e o amor de Maria, nossa Mãe, através deste Santo Rosário. Então, nós daqui de Trindade, e você que reza conosco, agradeça sempre o amor infinito do nosso Pai Eterno. Amém. E que agora nós possamos invocar a intercessão do venerável Padre Pelágio, Padre Pelágio Salter, missionário redentorista, que veio da Alemanha e que está em processo de beatificação. Mas para a sua beatificação, eu volto a dizer, nós precisamos de um milagre. Um milagre, especialmente de uma cura física, instantânea, sem tratamento e também duradoura. Não pode voltar a ficar doente. Tem que ser uma cura realmente duradoura, um milagre, uma intervenção de Deus na ordem natural das coisas. E nós queremos que você que está numa situação difícil, de doença crônica, grave, ou até mesmo considerada incurável, peça ao Divino Pai Eterno hoje, por meio dessa oração, que o Padre Pelágio possa realizar esse sinal vindo aí do coração do Pai Eterno. Então eu peço que, ao olhar para esse sorriso, o próprio semblante do Padre Pelágio, que nos transmite muita paz, muita segurança, você reze conosco essa oração. Ó Divino Pai Eterno, que concedestes ao venerável Padre Pelágio o dom de anunciar o Evangelho aos pobres e abandonados. Concedei-nos seguir seu exemplo de dedicação e invocá-lo como nosso modelo e protetor, logo que a Santa Igreja oficialmente assim o declarar. Também vos pedimos a graça que mais necessitamos. Faça o seu pedido nesse momento, coloque-se na presença do Pai Eterno. Não se esqueça de confiar e de dizer que o Padre Pelágio me dê a cura ou cure alguém que eu conheço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Olha só, está chegando o finalzinho do nosso terço. Eu não queria falar isso para não deixar você triste, mas nós vamos dar uma interrompida aqui na nossa transmissão. desses dias, porque, olha só, nós vamos ter uma programação muito mais especial, que é da Romaria 2019. Então nós vamos dar uma paradinha no nosso terço esses dias, somente durante esses dez dias da festa, e nós retornamos no dia 8 de julho para essa experiência maravilhosa de rezar o terço todos os dias. Mas olha só, espero que o Frato confirme isso comigo. Digo, cada um tem aqui o compromisso de continuar rezando o terço todos os dias. Está bom? Não é isso mesmo, Frato? Sim, sim. Assim como foi pedido por Nossa Senhora de Fátima, rezai o terço todos os dias para a santificação de nossas almas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com essa bênção do Pai Eterno, da Santíssima Trindade, a intercessão de Nossa Senhora, e nós contamos com você na Romaria 2019. Cantando Glória, 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 Glória.